Boa tarde, Tiago. Na África Austral, o número de pessoas afetadas pela insegurança alimentar aumentou 10% este ano em comparação com o ano anterior, deixando mais de 45 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade nos 13 países da região. O alerta é da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que também avança que os números podem aumentar ainda mais e estima que em situação de subnutrição estão cerca de 8,4 milhões de crianças, sendo 2,3 milhões a precisar de ajuda médica. Segundo a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, na base dessa insegurança alimentar no sul do continente africano estão a pandemia, a seca e inundações em algumas regiões. Além da fome, a África Austral continua a registrar o maior número de casos e de mortos por Covid-19. O número de infectados já ultrapassa dos 479 mil e de mortos dos 7 mil. Com a imagem de Carlos Alves, Edneia Barros, para o Mundo Record News.